Pobre pônei, com a perna enfaixada Sua mãe a baby pônei, nem ligava para nada Pobre pônei, com a perna esprangalhada O homem subiu no pônei, exigiu demais da musculatura É o pônei anão É o pônei anão Querendo acordar os vizinhos de Morungava O homem batia no pônei, o pônei suava É o pônei anão É o pônei anão É o pônei anão Não maltrade assim, o pônei anão Só porque você tomou uma cachaça de noite Quero acordar a roupa Não maltrade assim, o pônei anão Não maltrade assim, o pônei anão Só porque você tomou uma cachaça de noite E depois quer dar uma de machão Não maltrade assim, o pônei anão O pônei anão No meio do Rio Guaíba Rio Guaíba Ele não sabe nada Ele não sabe nada da vida Nada da vida Só porque você tomou o pônei No meio do Rio Guaíba Rio Guaíba Ele não sabe nada Ele não sabe nada da vida Nada da vida Mata, 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 poli, mata, poli.